Pra dar pra todos vocês, pra todos vocês, o nosso país ele é extremamente racista. Nós vivemos em uma sociedade extremamente racista. Em um país como o nosso não basta apenas não ser racista. Nós temos o dever, nós temos o dever de ser anti-racista. Então uma cidade linda boca, através de abdias do nascimento, é a voz da resistência. Porque o racismo ele tá matando, ele tá manchando não só do que é do Brasil, mas tá manchando a pele de cada jovem dentro desse nosso país. Então é o seguinte, a gente vai fazer aqui e geral vai responder, poder ao povo da favela. Eu quero ouvir vocês, vamos nessa comendo a vez. Vambora! Aos olhos do que é a justiça revela. Aos olhos do que é a justiça revela. Aos selvalios do que é a justiça revela. Aos olhos do que é a justiça revela. Aos olhos do que é o decimismo. Solta o sol Aos olhos do rei a justiça do pé Solta o sol Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu tenho o meu valor Eu tenho a minha cor Só quero paz e vontade Sou pelo choro Como a história da atitude A boca é a porta da identidade Eu tenho o meu valor Eu tenho a minha cor Só quero paz e vontade Sou pelo choro Como a história da atitude A boca é a porta da identidade Foi ecoa Recoa o amor da resistência A mesma voz Que no tema consciência De jeito de medo Os jogos de morrer O sonho de falar Oh, oh, oh Eu tenho o povo em Deus Oh, oh, oh Vem a luta A luta, a luta A luta e a luta Não me falta Vem a casalada Já tem a dignidade A luta, a luta Não me diz a verdade A boca é a boca A boca é a boca Cabeça e mexa Com o que? Eu tenho o meu valor Já tá a ver Com os olhos do rei Com os olhos do rei A justiça revela Com o que? Oh, 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 oh A boca é a boca A boca é a boca Cabeça e mexa Com o que? Eu tenho o meu valor A boca é a boca A boca é a boca E eu tenho o meu valor Vamos lá Vamos lá Porque Agora concordo Concordo com a coisa Não é o que quer Por nossa raiz Não deixe cair o corrom Quando o dinheiro Não deixe cair o corrom É meu irmão A luta contra a tolerância E sou presente em cada coração E desci na ignorância Eu sou a força de demorar Porque o nascimento Que o novo Brasil É o valor E o amor Tudo de ti É, sob a luz do amor Porque Porque eu tenho O meu amor É o meu amor Eu tenho paz E vontade Sob a luz do amor É, sob a luz do amor É, sob a luz do amor Eu vou ecoar Eu vou voltar com a resistência A rei da voz Que novia a consciência Se cheiro de medo Nos palmos sem fazer O sonho de mal É o povo e meus irmãos Minha luta A luz, a luz A luz de aluna A rival E dessa chapa A cadeira A verdade A rei da voz da santa O que é? É, sob a luz do amor É, sob a luz do amor É, sob a luz do amor Não deixe cair no comum, confundirei mais um, sangra nosso país, tem meu irmão A luta contra a intolerância, estou presente em cada coração Desistir na ignorância, eu sou a força de quem nunca desistiu O que é esse tempo de um lado Brasil? Eu tenho o meu valor, é essa minha filha O que é esse tempo de um lado Brasil? Eu tenho o meu valor, é essa minha filha Só quero paz e igualdade, sou eu o choro O que é esse tempo de um lado Brasil? Eu tenho o meu valor, é essa minha filha